Forró Boys, arritmia com o Dijon João Vitor de Terraz Forró Boys ao vivo Regatão Swingado mais gostoso do Brasil Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Forró Boys, uma nova história Acabou no zói, acabou no zói Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Arritmia Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia E assim cerca vem segundo chamando você Ele fica além disciple chamando eu Meu coração não bets não esquecer Ele faz Eu sei que você não quer ter 排 hundred anos numa arritmia Eu sei que você não escolha